Música Meu nome é Henrique Regenold, sou da Atitude 67, graças a Deus. E a gente tá nessa aqui pra falar sobre a Saideira, que é uma música que a gente escreveu verdadeira, né? É eu, o Pedrinho e o Barata, né? O Eric. Com tantas outras músicas nossas, retratam a verdade nossa, né? A gente só resolveu escrever essa música muito tempo depois, quando a gente já morava aqui em São Paulo. Foi em 2017, que a gente morava lá na Lapa, na Vila Ipojuca. E a gente nessa, de composição, todo dia, todo dia, a gente lembrou desse momento e falou Puta, a gente não escreveu nada de Saideira ainda, cara. A gente retratou uma cena que aconteceu de verdade. A gente tava num bar tomando uma, uma ex, ex, ex-namorada minha chegou lá no bar, né? No momento que a gente tava se divertindo e pior que só tava nós mesmo, não tava acontecendo nada demais. Aí ela chegou lá e esculachou, falou um monte de coisa. E aí a gente conseguiu ver essa cena e musicalizar dessa maneira, hein? Outra vez vai se lembrar, você já sabia que eu ia errar. Que mandou colocar o horário certo pra eu voltar no bar. Me falou pra chegar às oito e meia e eu falei, aham. E cheguei às oito e meia da manhã. Então o cara já começa se explicando, né? Que foi isso que aconteceu, né? Porra, ficava nessa de, pô, vai de novo, vai encontrar os caras de novo. Vou, cara, de novo, de novo. Ela expõe o horário pra ele e chegou às oito. Só que da manhã, né? Do outro lado, né? Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho. Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário. Tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho. E se tiver no novo, eu vou ligar pra Aurélio. Porra, então ele já tá falando que era isso aí mesmo, né, cara? Esse conceito já é falho. É aquela questão do ir e vir, né, cara? Só tô indo com meus amigos, já tô voltando pra você, tá tudo certo. Mas às vezes é meio conflitoso isso, né? Saideira, a gente começou a pesquisar, mas realmente é uma palavra nossa que não tem, né, velho? Não tem no dicionário, não tem nada. Então se ela achar, meu irmão, nós vamos ligar o aparelho porque tá errado isso aí. Não vai dar, não. Se a saideira é saideira, por que é que eu tô no bar? Se a saideira é saideira, pede pro samba parar. Foram doze saideiras, só que eu consegui contar. Traz mais uma saideira, que é pra gente terminar. E aí a gente resolveu escrever essa parada fácil também, né, no refrão, pra galera já pegar e simpatizar, porque é aquele momento da saideira, né? Já explicando pra mina também, né, que, pô, por que que você tá ali? Porque é saideira, eu não consigo contar, meu irmão. Você quer vir aqui, pode mandar o samba parar. E é só do saideira que a gente consegue contar. Aí tem o tô sem você, mas tô cheio de lalaiá. E a galera sempre pergunta, cara, o que que é o lalaiá? O que que você quer dizer com isso? É engraçado que cada um tem uma interpretação diferente. A gente escreveu com aquela ideia que, até entre nós mesmo, um bate de uma maneira diferente o lalaiá, né? Porque depois do momento que ela esculachou, não sei o quê, pô, para com isso, né? Tô sem você, mas o lalaiá representa o amor mesmo, a amizade, tá ligado? A alegria, a alegria. A gente tá cheio de alegria, cara, pra que que vai querer brigar nesse momento? Então é mais retratar essa parada, mais coisa de sentimento mesmo, do que tá com alguém ou uma outra pessoa, sacou? É o momento de felicidade mesmo, cheio de lalaiá, cheio de amor. Então vamos usufruir, vamos tomar mais doze saideiras e ficar de boa. E a gente tentou retratar isso até no clipe, né, cara? E aí tem esse momento mesmo que ela chega, esculacha em sabor, e no final a gente sai abraçado porque é curtição, né? Então realmente tem isso, não é uma briga, né, velho? Na verdade, como eu disse, até no momento foi um momento cômico do dia, da realidade. Porque é isso, cara, ela viu que não tinha porquê, né? Ficar brava e embaçar com aquele momento, só entre amigos, né, velho? Tomando saideira, pô, todo mundo dando risada. Ela sentou, tomou também e se divertiu. A gente gravou essa música com o Padrinho, com o Tiaguinho, pra gente foi uma surpresa, ele sempre gostou dessa música demais, né, cara? Sempre simpatizou. Aí a gente pensou, pô, vamos fazer um clipe com o Tiaguinho, né? Não é difícil pensar isso, né? Aí ele topou, cara, achou mó da hora e aí o resultado tá aí, né, cara? Na internet, em tudo, pô, foi mó legal fazer. E demonstrar isso aí mesmo também, né, velho? A Gabi Lopes fez com a gente, né? Bem legal também. E ela conseguiu transparecer muito isso também, porque é um momento ali que ela tá brava, mas no final ela já curte, já tá tomando a saideira também, sai todo mundo abraçado. Então foi bem legal também. E a resposta do Padrinho também, né? Ele completou muito, né? Porque eu acho que das nossas músicas, talvez seja uma que tenha a maior referência de pagode, né? Então casou muito bem com ele e ele dá todo o gingado dele do pagode, né? Nossas músicas, desde que a gente chegou aqui no estúdio VIP, a gente sempre apresentou elas. Uma ideia, a história, na verdade, né? resumida, igual é a do Saideira, né? O Pedrinho, ele me apresenta, apresenta a história da música. A gente percebeu que essas historinhas introdutórias antes da música funcionavam muito bem, cara. E funciona até hoje. E que, na verdade, não é algo que a gente inventou. E funciona muito porque é verdade, né? Então a gente viu que uma historinha junto com a música, ela complementa demais. Que é uma introdução que você dá, a pessoa escuta totalmente diferente a música do que escutar, se fosse escutar sem essa historinha, né? Porque ela já escuta compreendendo o que já rolou. Como se fosse um spoilerzinho, né? E aí do Saideira, cara, do nome ser tão forte assim, né, velho? Por ele ter várias explicações. É como se fosse o amor. O amor, ele tem uma distinção de sentimentos dentro de uma sua palavra, né? Assim é com o Saideira também. E a gente conseguiu transparecer isso e realizar o nosso evento, que se chama Saideira, que é uma label nossa, que a gente tá, graças a Deus, viajando pelo Brasil e divulgando ela de coração e que tem, no mínimo, duas Saideiras pra acabar. Saideira. Saideira. Legenda Adriana Zanotto